7 de outubro já tá confirmado O show a Júnior pra deputado Pernambuco está bem representado Pra deputado estadual 7 de outubro já tá confirmado É 20 mil pra deputado Pernambuco está bem representado Pra deputado estadual 20 mil não esqueça Nesse eu voto com certeza É 20 mil o show a Júnior na cabeça Nesse eu voto com certeza É 20 mil o show a Júnior na cabeça Nessa eleição eu voto 20 mil com certeza Vamos população Eleger quem trabalha Esse é o homem de garra